Hoje eu saí na madrugada e esbarrinho você De cima abaixo te olhei toda linda que se vê Você toda interessante Aí meu Deus vai ser agora e eu já tô no lance Bota o teto no choppinho pra te convencer A hora é essa, tô no clima, deixa acontecer Tô moral, você vai ser a rainha do meu carnaval Afinal, nesse balanço a gente fica no maior astral Som de Bob, Chimarrus, te levo pra dançar Quero manchar o teto no pingar do seu swing É de arrepiar Balança Vem pra mim Vem requebrando de ladinho que eu já tô afim Quero sim O seu jeitinho sensual que me deixou assim Vem na vibe, Norton, quebra tudo com pá É, faço aqui de letra Eu cheguei nessa festa pronto pra me divertir Mas quando vi você explodir De emoção e coração A tentação era mais forte e eu não resisti Te filmei, te encontrei O meu olhar cruzou o seu, então eu arrisquei Sem saber o que tava pra acontecer Escuta a letra e agora que eu vou te dizer Olha, a noite tá tão linda e não tem hora Só acaba quando a gente vai embora Então fica mais um pouco e vem dançar Vem dançar Olha, a noite tá tão linda e não tem hora Só acaba quando a gente vai embora Fica mais um pouco e vem dançar Vem dançar Olha, a noite tá tão linda e não tem hora Olha, a noite tá tão linda e não tem hora Hoje eu saí na madrugada e esbarei em você De cima a baixo te olhei toda a lindade sem ver Você toda interessante Aí meu Deus vai ser agora eu já tô no lance Bato perto um chopinho pra te convencer Na hora essa eu tô no clima deixa acontecer Te dou moral Você vai ser a rainha do meu carnaval Afinal Nesse balanço a gente fica no maior astral O de Bob Chima Russo te levo pra dar um russar Obrigado seu swing é de arrepiar Vem pra mim Me arrependendo de ladinho que eu já tô afim Quero sim O seu jeitinho sensual que me deixou assim Vem na vibe, Nordon Deixa comigo, Rafa Eu cheguei nessa festa pronto pra me divertir Mas quando vi você explodir De emoção e coração A tentação era mais forte e eu não resisti Te filmei, te encontrei O meu olhar cruzou o seu Então eu arrisquei Sem saber o que tava pra acontecer Escuta a letra aí agora que eu vou te dizer Olha, a noite tá tão linda e não tem hora Só acaba quando a gente vai embora Então fica mais um pouco e vem dançar Vem dançar Olha, a noite tá tão linda e não tem hora Só acaba quando a gente vai embora Então fica mais um pouco e vem dançar Vem dançar Fica mais um pouco e vem dançar Fica mais um pouco e vem dançar Valeu Eco, obrigado pelo balanço Olha o swing É nóis Eco, tamo junto É isso aí, Norton Swing up Eu acho que não é Sandra Fica mais um pouco e vem dançar Eu acho que é isso aí, ela tem workers A gente vai embora Eu acho que É nóis Eco, tamo junto Valeu Eco, tamo junto E é uma falta de consciência Eu acho que é umander מה O que é isso?